e também não pode na verdade, assim, fazer o que a mídia fez, né, que foi assim quatro assessorias de imprensa promovendo a associação dos fantasy o Rafael Marcondes dá entrevista pro Metrópolis, o Rafael Marcondes dá entrevista pro jornal tal e não tem contraponto, não tem parecia que tava tudo certo, é isso vai somar mais um ponto tal da loucura que parecia que ele tava falando em nome do setor de jogos é, exatamente usando os dados da Abra Games, cara, é de um assim, é de um abuso sem tamanho ele diz lá, não, porque o setor de jogos segundo a pesquisa nacional o censo nacional da indústria de jogos feita por quem, Marcondes? porra, é pela Abra Games, cara da fonte, da fonte, cacete e se der a fonte, vai ficar claro porque a hora que ele der a fonte e disser que é Abra Games o pessoal vai ver o que é Abra Games, tá falando do projeto e Abra Games, assim como as outras 17 associações que representam os estúdios em nível estadual, né, regional são contrárias ao PL, no jeito que estão são desfavoráveis queremos que o PL, se for pra voto do jeito que tá e quem estiver nos ouvindo que achar que tem que mandar pra voto do jeito que tá anote, perderá vai jogar o projeto no lixo tudo que investiram, no lixo aí começa tudo de novo e a gente, pra gente tá tudo bem eu não tenho problema a gente tem tempo quem não tem tempo é quem tá fugindo de regulação de Bet aí esses caras não tem tempo então eles que pensam no que eles vão fazer eles que se alertem lá do que eles vão fazer porque acho que não vai ser do jeito que eles querem não mas a vontade, né da democracia, não é verdade? manobrar o regimento querer passar o trator nos outros ainda é na democracia então vamos ver se eles têm juízo né